Carros que são bons, mas são ruins de vender. Renault Fluence, sim, pessoal. O Renault Fluence é um carro muito bom, um carro muito completo. É praticamente o Nissan Sentra da Renault. Só que ele é bem ruimzinho de vender, pessoal. É um carro que o mercado dele é bem lento. Citroën C4, o Lounge, é um carro que segue a mesma tendência do Renault Fluence. Na minha opinião, o Lounge é até melhor que o Fluence. E mesmo sendo um carro muito bom, é um carro que sim, a venda dele é bem lenta. Vai ter que pegar alguma troca, vai ter que baixar o preço, ou alguma coisa que você vai ter que fazer para conseguir vender. Volkswagen Bora, quem me acompanha aqui sabe que até pouquíssimo tempo eu tinha um Bora desse modelo. O carro é muito bom, muito confiável. É um Golf Sedan, mas a revenda dele, pessoal, é bem lenta. É aquele carro que não tem tanto comércio assim, porque o pessoal acha que esse carro é muito caro de manter. E não é, ele é um Golf Sedan. Fiat Bravo, esse carro que é o substituto do Fiat Stilo, porém ele nunca fez tanto sucesso. E acaba que hoje é um carro bem micado na hora de vender. Principalmente se for a versão com câmbio Dualogic. Aí, meu amigo, pode esquecer, vai ter que baixar uns 10, 15 mil na tabela FIP para poder vender. Space Fox. A Space Fox é a perua do Fox. Mas é um carro que a venda também é bem fraquinha. Principalmente se for de ano mais novo, que aí o valor vai até ser um pouco elevado ainda. Então a venda é bem lenta. Por apenas algumas mudinhas, esse viagem pode parar na tua garagem. Link no perfil. Link no perfil.